A pandemia me deixando doido, fui fazer terapia do sono. Já fiz, já foi em terapeuta ou não? Alguém já foi aqui em terapeuta? Só eu que sou doido? Você já foi? Você já foi em terapeuta? Você foi tratar o quê? A cabeça? E ela é grossa ainda. A cabeça, né? Não, é o... Mas o que você estava sentindo, moça? Problema de vida, né? Você vê que a vida da pessoa é merda, né? Ela fala, problema de vida, né? Dos vizinhos, todo mundo, né? Graças a Deus, Deus abençoe. Eu fui, terapeuta, agora na pandemia. O que acontece? Nós temos uma rotina? Dorme tarde, acorda tarde, uma merda. E aí eu não consigo dormir, porque eu estou fazendo show. Todo mundo avulso. E aí, porra, eu não consigo dormir. Oito horas da manhã eu acordado, muito doido. Aí eu fui no bebendo para dormir, não bebia, ressaca. E, caralho, fui no terapeuta. Quase enlouqueci, o homem. Não, hoje em dia ele abriu um bar. Senhor Valério, 88 anos ele tem, 60 anos que ele é terapeuta. Senhoras e senhores, foi pro senhor Valério, que já foi no terapeuta, tá ligado, você vai se ligar. Cheguei lá, tem uma maca branca, ele parece um médico. Acendeu uns incensos, musquinha relaxante. Ele falou, será, qual é o seu problema? Eu falei, eu não consigo dormir. Ele falou, será, bêbado não dorme. Eu falei, cuida da sua vida. Eu estou te pagando, filha da puta. Ele falou, não, deita aí e fique relaxado. Aí eu deitei, aí eu deitado. Aí ele falou, fecha o zóio. E aí botou uma musiquinha, tipo aqueles bolivianos que tocam flauta, sabe? E eu lá. Ele falou, agora fique relaxado. Eu vou contar até três, você vai entrar em sono profundo. Um, dois, três. E eu lá. Ele falou, agora imagine o lugar escuro, todo escuro, todo escuro. Imagine uma porta, só tem uma porta. Abre essa porta e entra. E eu lá deitado. Falei, seu Valério, eu não consigo entrar. Aí o velho, por que? Eu falei, é 20 reais para entrar na porta. Ele falou, 20 reais? Eu falei, é, e ganha duas cervejas. É, porque é assim, ó. Eles não podem acordar você quando está dormindo. Eles não podem acordar. Daí eu falei, o senhor não tem 20 real? Aí ele falou, tem, tem, tem. Ele me deu 20 real e eu lá deitado. Ele falou, tá, e agora? Você entrou? Eu falei, entrei. Como é que tá aí dentro? Eu falei, é um cabaré da peça. Ele falou, o que é que tem aí dentro? Eu falei, tô sentado numa mesa. Tem um baldinho de cerveja. E duas quengas brigando pela máquina de música. Uma que é a Amado Batista, outra que é o Reginaldo Rossi. Ele falou, não, não, não. Vamos acordar, vamos acordar. Um, dois, três, acorda. Ele falou, filho, é por isso que você não dorme. Você fecha os olhos pensando num ponteiro? Você já viu alguém dormir dentro do ponteiro? Ela falou, é, pois é, né? Ele falou, vou imaginar o lugar, pra simplificar pra você. Eu já vou lhe dar o lugar. Falei, tá bom. Aí deitei de volta, ele me agoi. Um, dois, três. É a musiquinha. Ele falou, agora imagina, já vou lhe dar o lugar. É uma praia. Tá se vendo na praia? Eu falei, tô me vendo na praia. Tá sentado? Tô sentado. Tá tranquilo? Eu falei, tô tranquilo. Ele falou, o que mais você tá vendo? Eu falei, o sol, tem um sol. Ele falou, o que mais? Eu falei, tá foda. Ele falou, porra, será o que? Eu falei, porra! Tá vindo de jeito de vender geladinho? Espetim, milho verde, banana de pijama com algodão doce, com a tábua. Teca, 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 teca. Porra, eu tô em matinhos, caralho. Nossa! Aí ele, não, 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 não. O velho doido, não, 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 não. Vou até três. Um, dois, três. Acorda aí, acorda aí. Eu falei, tá vendo? Não tem jeito. O senhor criou a imagem da praia. Eu não consigo, minha imaginação é perturbada. Aí ele falou, peraí, fazer o seguinte. Falei, seu Valério, me ensine como é que eu faço, porque terapia é complicada. E como o senhor me dá os toques? Ele falou, tem. Falei, então, imagina o senhor, o senhor vai narrando pra mim. Porque ele é profissional. Daí eu só copio e repito, entendeu? Ele faz a cena, eu copio e repito. Simples assim. Aí o senhor Valério falou, sentado, falou, tá bom, vamos lá. Ó, será como é simples. Um, dois, três. Eu estou na praia. Eu falei, sim. O senhor tá na praia. O que mais? Ele falou, ó. Sol, brisa. A areia tá quentinha. Eu tô numa praia incrível. Não tem ninguém. Eu falei, tá vendo? Pô, o senhor é fácil. Ele falou, peraí que tá vindo duas pessoas ali. Eu falei, seu Valério, quem é? Ele falou, não, calma que tá chegando perto. Eu falei, seu Valério, quem é? Ele falou, será? Os 20 reals tá aí ainda? Falei, peraí, o que é que tu quer os 20 real? Ele falou, as quengas da máquina de música estão aqui pedindo pra mim aqui, ó. O que é que tu quer os 20 reals tá aqui pedindo pra mim 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 pedindo